Pessoal, tudo bom com vocês? Vocês estão nas rapidinhas do Alta Renda. A PP Itaú Card apresenta novas funções com vantagens ao consumidor. Bloqueio do cartão físico e parcelamento da fatura direto pelo celular trazem praticidade para o dia a dia do usuário. O Itaú Unibam desenvolveu novas funcionalidades com o objetivo de oferecer eficiência e comodidade para os 4,7 milhões de usuários mensais no app Itaú Card. A nova versão do aplicativo possibilita que o usuário acompanhe todos os seus gastos e compras parceladas em tempo real, inclusive de meses anteriores, por meio de um gráfico e fatura exibida de forma clara, facilitando a organização financeira. Outra novidade é o bloqueio temporário do cartão. Agora, quando o cliente não se lembra onde deixou, é possível bloqueá-lo e deixá-lo por meio do aplicativo, a qualquer momento e quantas vezes precisar. Caso o titular não tenha certeza se realmente perdeu e seu cartão ou apenas não se lembra onde colocou, pode reativá-lo sem precisar pedir a emissão de um novo. O aplicativo também disponibiliza o aviso de viagem para quem possui cartão internacional, além do catálogo de recompensas. Assim, o usuário pode acompanhar a quantidade de pontos e resgatá-lo com praticidade pelo próprio app Itaú Card. Para desenvolver essas ferramentas digitais assertivas, o banco mantém diálogo com milhares de clientes para entender seu comportamento e necessidades. Também analisa mais de 600 feedbacks por mês nas lojas de aplicativos. As novas funcionalidades já estão disponíveis para Android e iOS. Gente, com essas novidades no aplicativo do Itaú Card, o sistema começa a ficar melhor para usuários. Então, quem tem cartão Itaú Card e utiliza com frequência o aplicativo, vai receber então essa novidade aí na nova versão do Itaú Card. Você vai poder bloquear, fazer o aviso de viagem para quem faz viagem internacional. Tem seu cartão internacional, Gold, Platinum, Black, Infinity, e vai ter aí essas novas funcionalidades no app. Alguns outros bancos já tinham essa função já no seu aplicativo. Então, o Itaú Card estava demorando para lançar. Ele lançou agora, então ele está aí, paro a paro com esses novos concorrentes que tem aí no mercado. Esse foi o vídeo de hoje frente a novidade no aplicativo Itaú Card, nas rapidinhas do Alta Renda.